E agora, a nação encontra, enfim, seu lar. O novo estádio do Flamengo, cujas linhas contemporâneas desenham um horizonte com faixas rubro-negras que abraçam o estádio e inflamam o coração do rio. Como uma onda que se levanta, transformando-se nas listras que envolvem este novo templo e o fazem pulsar junto ao mar. Aqui, a história será escrita. Jogo após jogo, vitória após vitória. Reverenciando a oportunidade que a cidade nos oferece, o projeto propõe um diálogo urbanístico fluido com o tecido urbano, integrando-se totalmente à região que está transformando o Rio de Janeiro. Nosso estádio se abrirá como um destino turístico natural da cidade, coroando o passeio do Circuito do Porto Maravilha, oferecendo esporte, entretenimento, cultura, hotelaria, gastronomia, contemplação e vistas espetaculares da cidade maravilhosa. Um estádio único e icônico, que permitirá uma experiência grandiosa à nação rubro-negra. Quem viver, verá. Com nossa nova casa, as receitas crescem, os sonhos se renovam e todos nós ganhamos um palco definitivo para as nossas conquistas. Seremos mais fortes e a nação rubro-negra estará presente em cada passo, abrindo as portas para um futuro ainda mais brilhante. Agora, o Flamengo terá seu próprio estádio, onde cada grito, cada lágrima, cada sorriso será eterno. Vencer, vencer, vencer. Porque o Flamengo é isso. É o presente, o passado e o futuro. Um clube que é eterno. Isso aqui é Flamengo. Novo estádio da nação rubro-negra. Ganha o Flamengo, ganha o Rio. Ganha o Flamengo, 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 ganha o Flamengo.